Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para Dá uma agachada na ponta da vara, vai, 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 não para Despiranha concentrada, na ponta da vara Despiranha concentrada, na ponta da vara Esse é o Matheus Rider, o mais que vem mesmo Então você não faz a aparição, dá que nem pique na coreografia Escuta o papo aqui na vinha, o Yuri que manda avisar Escuta o papo aqui na vinha, o Yuri que manda avisar Vai frotar, vai brotar, que não pode vá ralar Vai frotar, vai brotar, que não pode vá ralar Putai, putai, putai da Escocia, o gente é o que ela gosta Putai, putai da Escocia, o gente é o que ela gosta A espreca, a espreca na satana peraca Vai namora, vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã lá Vai namora, vai namora bobo Vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã lá Se quiser viver com o meu no vivo É normal, vida já está difícil lidar Fala que Deus é o menor do perigo Já que o homem todas quer entrar Já se vira o brinquedinho do pódio Toda a paz ruim Saca que casa com o kit de hoje A corra de ouro vai me iluminar Bandidona não escuta o preto Só basta de tudo Se exibir o preto da cor Manda em preto, ela joga A preta, ela assiste Ela é preta, ela é seu mistério Pesca de nitro, eu vou pago Manda seu preço que eu pago Cê tá pra nato, eu sei o outro São Paulo, nós é pá Pela toda safada e não cabe curar Vida de artista, bandida, liga Querendo fazer seu nome Várias danadinhas no contatinho Tupai na velhida Com as prima louca De várias fitas de ontem Tupai na velhida Pra exibir o preto da bandida Liga querendo fazer seu nome Tupai na velhida Com as prima louca De várias fitas de ontem Pra exibir o preto da bandida Tá agachada na ponta da vara Vai, 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 não para Tá agachada na ponta da vara Vai, 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 não para Teste piranha concentrada Na ponta da vaga Despiranha concentrada Na ponta da vaga Então você não faz a punição Naquele pique na coreografia Então você não faz a punição Naquele pique na coreografia Escuta o papo aqui na vinha O Yuri que manda avisar Escuta o papo aqui na vinha O Yuri que manda avisar Vai fuder, vai brotar Aqui não pode varralar Vai fuder, vai brotar Aqui não pode varralar Putai, putaria da Escoça E já sei o que ela gosta Putai, putaria da Escoça E já sei o que ela gosta As freca, as freca na satana peraca As freca na satana peraca As freca na satana peraca Vai namora, vai namora, povo Vai namora, povo Hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com ela Vai namora, vai namora, povo Vai namora, povo Hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com ela Se quiser viver com o amor eu vivo Se é normal Vida do amor está difícil lidar Fala que nós é o menor do perigo Jogito, homem todas querem pagar Trouxe vira o brinquedinho do ponte Toda vazou Saca que casa com o kit de hoje A corda de ouro vai me iluminar Bandidona não escolhe o pé Só gosta de tudo Se exibir no trato da calma De preto ela joga De preto ela assiste Ela é preto ela é seu mistério Pesca de nitro ou paga Manda seu preço que eu pago Vida de artista bandida liga querendo fazer seu nome Várias danadinha no contatinho Tupai na avenida com as prima louca de várias fitas de ontem Pra ex-milicano e eu quebrado várias Vida de artista bandida liga querendo fazer seu nome Várias danadinha no contatinho Tupai na avenida com as prima louca de várias fitas de ontem Pra ex-milicano e eu quebrado várias Tupai na avenida com as prima louca de várias fitas de ontem